A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 2 a 8 No primeiro dia da semana Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo aquele que Jesus amava eles disse tiraram o senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo os dois corriam juntos mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo olhando para dentro viu as faixas de linho no chão mas não entrou chegou também Simão Pedro que vinha correndo atrás e entrou no túmulo viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas mas enrolado no lugar a parte então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo ele viu e acreditou a igreja a igreja põe diante dos nossos olhos hoje o evangelista São João aquele que tinha uma amizade muito próxima com Jesus podemos imaginar o coração daqueles homens e mulheres quando a notícia da ressurreição de Jesus viria a correr por todos os lados Maria Madalena conta para os discípulos eles correm até o sepulcro encontram no vazio o testemunho principal da ressurreição de Jesus é o fato de que o sepulcro estava vazio e que o senhor apareceu a Simão mas hoje nós olhamos tudo a partir da figura de João provavelmente o mais novo dos apóstolos respeitando Pedro até porque nas primeiras comunidades o critério era sempre esse Pedro é que a testemunha qualificada ele chegou esperou Pedro que provavelmente pelas limitações a testemunhas da idade andava mais devagar e Pedro chegou entrou constatou o sepulcro vazio e aí a afirmação final do evangelho que nos faz colocar em prática a experiência de São João ele viu e acreditou nós também através das testemunhas que nos são oferecidas desde os discípulos primeiros de Jesus e passando por esses mais de dois mil anos de história nós vimos acreditamos comprovamos agradecemos fazemos festa pelo fato de Jesus estar vivo e ressuscitado e nos comprometemos do mesmo jeito que João a sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo as pessoas que nos encontrarem descubram em nós alguém que viu e acreditou é palavra de vida eterna é e e e e Legenda Adriana Zanotto